No último vídeo, o Brazuca FC passou por uma reformulação bem grande, principalmente aqui no estilo de jogo. A gente saiu do estilo de jogo pressão alta e jogamos agora com o estilo padrão. Com isso, tivemos que contratar novos auxiliares técnicos e ainda estamos reformulando essa parte aqui. Também conseguimos eliminar o Brandford na fase 5 da Emirates Cup e agora estamos na fase 6 e vamos enfrentar o Sol Hampton, só pedrada pro Brazuca FC. E de quebra, a gente também sentiu que o Sauer tá na hora de pegar um banquinho. Pra isso, o Anthony vira ponta direita e o Washington, David Washington, vira ponta esquerda. O time tá melhor assim. David Washington tá pedindo uma passagem no time titular e ele vai ter essa chance nesse vídeo aqui. Mas como vocês podem observar, o Anthony não é ponta direita de origem e nem joga na ponta direita. Então a gente vai ter que treinar pra ele também fazer essa função. Pra ele virar ponta direita de fato, ele vai precisar de duas semanas de treino, o que vai ser tranquilo. Então a gente vai fazer isso agora e ele vai começar a fazer treino nessa posição pra de fato jogar ali com mais conforto, vamos dizer assim, né? Jogar dominando a posição. E o primeiro jogo já agora é contra o Sol Hampton, um jogo complicadíssimo pela Emirates Cup. Opa! Opa! Primeiro minuto de jogo e os caras já tem aí um jogador amarelado, né? Poderia até expulsar. Os caras tão vindo pela ponta aqui. Que velocidade! Jean já pegou a primeira. Rapaz do céu! Boa! Olha o Anthony. Que rabiscada do Anthony. Já joga no Arthur. Vai, 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 vai. Tem um Evander aqui. Ai, era um passezinho na frente. Descanteio. Tem um cruzamento mais atrás. Ah, boa bola. O Arthur tá invadindo. O Arthur é rápido. Cruzou lá atrás. Ai, ai, ai. Lança perigoso. Fecha aí, time. Os caras conseguem chegar sempre girando. Feita, finta! Jean pegou no susto, mano. Tá dormindo as águas aqui do Brazuca. Os caras vindo. Fechar, tem que fechar, tem que fechar. Bola atrás. Quem vai? Meu Deus do céu. Difícil parar os caras, velho. Dá pra encaixar o contra-ataque. Vai, Anthony. Muita velocidade do Anthony. Que arrancada. Que arrancada do Anthony. Que arrancada do Anthony. Não! Errou o passe. Agora David Washington. Isso. Que jogada. Cruzamento. Que isso. Caio Jorge. Pra fazer o primeiro golaço. Rapaz do céu. Eu fiquei aqui só... Mano, fiquei quietinho vendo o lance acontecer. Não consegui nem falar. Eu tive reação. Ele meteu no peito e acertou um chutaço. Boa jogada do Washington pro Henrique. Um Henrique Cruz. Olha, olha. Olha. Que chutaço. Acertou lá no outro lado, mano. Nunca mais, hein, Caio Jorge. Quer dizer, tomara que ele faça mais desse. Os caras são muito bons. Eles chegam driblando bem. Isso. Tem que ser firme aí atrás. Ó. Não pode fazer assim. De novo as ag... Ah! Meu Deus do céu. Olha o Washington. Que bolão do Washington pro Henrique. Simana, Henrique. Simana, Henrique. Tocou no Evander. Evander. Achou. O Caio... Tentou. Ai, ai, ai. Maluco me deu um drible agora. Que lindo, hein. Vai. Boa. Falta pros caras, hein. Tem que tomar cuidado. Diretaça pra fora. Ai, ai, ai. Jean. Rapaz. A gente tá ganhando na sorte esse jogo, velho. Estamos ganhando na sorte. Vai acabar. O Brazuca passa de fase. Meu Deus do céu. Um gol histórico do Caio Jorge. A gente passa de fase. Elimina o Southampton. Mais um time muito mais forte que o nosso. Bizarro. Olha a posse de bola e as finalizações. Foi tenso isso aqui, tá? Não dá tempo de respirar, não, velho. Agora a gente vai jogar pela EFL League One. A gente tá em primeiro. Dois jogos a menos que o segundo colocado. Um ponto na frente deles. Já estamos chegando na reta final. Faltam poucos jogos. A gente tem 36. Eu acho que tem 40 e poucos jogos. 44, 42, se eu não me engano. Falta pouquinho. A gente vai pegar um time fora de casa. Olhando o calendário, talvez seja uma boa jogar com o time reserva. Apesar de ser um jogo difícil fora de casa. E o time reserva agora vai ter novidades. O Sauer vai ser reserva na ponta direita. E o Correia, que é a nossa grande promessa. Ele é ponta direita, mas a gente vai passar ele pra ponta esquerda. A gente vai treinar ele pra ser ponta esquerda também. Os caras chegando bem, hein? Ai, 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 Asnar. Boa bola no meio de todo mundo. Chute, golaço. 1x0, hein? O time reserva tem passado um certo sufoco ultimamente. Boa bola. Vai, Léo. Vai, Léo. Tem um Sauer lá. Vai pro Sauer. Olha o Sauer. Quase que ele deu um passe, né? Ele tentou finalizar, foi muito mal. Boa bola, Sauer. Se manda o Sauer, corta. Bola pro Alemão. Vai, o Alemão briga. Tá valendo tudo. Parou, não. Cruzamento lá atrás. Ah, tomamos. Vamos, time reserva. Bora acordar. 2x0. Vai o Correia. Ganhou bem. Vai o Correia. Bate o Correia. Boa Correia. Golaço. Golaço da promessa. Golaço do Krier. Vamos. Rapaz. Vou jogar do Sauer agora, hein? Botou pro Igor. Vai, o Igor tentou na frente aqui, mano. Foi muito forte. O time deles é muito bom, mano. Muito bom. Vai dando trabalho pra gente danado. Boa. Boa tabela. Vai, Sauer. Se manda. Tá cansado. Cortou pra dentro. Boa bola. Lá vem o Correia. Vai o Correia pra fora, mano. Correia. Era o gol do empate. Jogadaça do Sauer. Os caras vão vir de novo. Olha como eles driblam bem, mano. Que isso. Que isso. Pegou o goleiro. Vambora. Boa jogada de novo. O Sauer tá bem, mano. Falta no Tyson. Falta no Tyson. Por que não, né, Tyson? Vamos ver. Dá uma batida. Nossa, bateu mal. Os caras vão vir de novo. Acabou-se. Então, com a mais... Quer dizer, um a menos, mas fazem 3x1 e acabam com o nosso time em reserva. Nosso time em reserva precisa de reparos. Não tem o que fazer muito, que é o time em reserva, né? Mas... Tava melhor antes. Opa, seu juiz. Acabou 3x1. Pode ser que a gente perca a liderança, hein? Mesmo com o jogo ali a menos. Dois jogos a menos. Tem um jogador da base que tem reclamado. É esse jogador aqui, ó. Caio Moraes. Ele acha que já deve estar no time principal. E se a gente não subir ele, ele vai pedir a rescisão do contrato. Então, eu pensei aqui o seguinte. O Brazuca vai subir ele pro time profissional. A gente vai emprestar ele. Vamos botar ele na lista de transferências aí para empréstimo. Porque é um jogador aí que tem um futuro interessante. Então, acho que não vale a pena perder ele assim, sem mais, sem menos, né? A gente pode fazer uma grana com ele. Mesmo com a derrota, a gente continua na primeira posição. Só que agora a gente tem que ganhar. Vamos enfrentar um time que tem 47 pontos. E é o time titular que vai para o jogo. Vamos ver se o time titular está bem. A gente vai fazer uma simulação rápida. E 3x1. O time titular, né? Não deixa a gente triste. Dois gols do Caio Jorge e um do Evander. Outro jogador que eu estava olhando aqui da base, que parece ser muito interessante, é Hugo de Oliveira. Ele tem um potencial avaliado entre 84 e 90, tá? O problema dele é que ele tem uma classificação geral baixíssima. Só de 54 já tem 17 anos de idade. Ele precisa jogar, né? No futebol profissional. Então a gente vai subir ele também e vamos também emprestar ele. Temos mais alguns jogadores aqui que a gente tem que ficar de olho. Esse zagueiro Martins. O goleirão aqui, Castro. Adriano de Oliveira, o atacante. E até esse Alex Carvalho, que parece ser bem interessante. Ainda falando em base, o nosso olheiro sempre está trabalhando em busca de jovem promessa. Ele achou mais uma interessante. Adriano Neves, tá? É o seguinte. O valor dele é quase 1 milhão. Então ele deve ser uma promessa interessante. A gente vai trazer para a nossa base. Ele chega com um potencial de 93, mas eu acho que isso aqui ainda vai cair. Porque sempre vai caindo, caindo, enfim. Mas parece realmente ser um jogador interessante e é zagueiro. Mais um. E não deu nem tempo. O Caio Moraes já recebe sua primeira proposta, né? O Cagliari, time da Itália, chega aqui oferecendo uma proposta de empréstimo mais opção de compra. Mas eu só quero emprestar, tá? Então a gente vai negociar isso aqui. Eles não aceitaram, eles queriam empréstimo com opção de compra. Então o negócio não foi feito. Temos o jogo agora pela EFL Trophy. E seguinte, rapaziada. É a final. É isso mesmo. A gente foi campeão na temporada passada desse troféu. E agora a gente está aqui disputando de novo. Vamos jogar contra esse time aí. E dando uma olhada geral nesse campeonato aqui. A gente passou em primeiro na fase aqui de grupo. Sessão Sul, grupo C. Com dois jogos, duas vitórias. Na fase 2, eliminamos aí por 2x0 esse time. Na fase 3, eliminamos o Stockport por 3x0. Na fase 4, quartas de final, na verdade. 1x0 contra o Oxford. Na semifinal, passamos nos pênaltis contra o Huddersfield. Foi tenso aqui, hein? E foi o primeiro jogo que a gente tomou gol, né? A gente não tinha tomado gol até as semifinais. Olha que doideira. E agora na final a gente vai pegar, então, esse time aí. E o Caio Jorge está brigando pela atilharia. Olho nele. Os caras vão chegando já de início. Rapaz, o Kaique foi muito bem nessa roubalha de bola. Boa bola. Olha o Anthony. Boa arrancada. Boa bola. Boa chegada. Ai, pegou. Que isso? Que defesa, mano. Que defesa. Olha o Caio Jorge, a paulada, na mão. Boa jogada do Anthony de novo. Está bem. Boa bola. Ai, ai, ai. O Caio Jorge ia para o chute. Olha o Arthur carregando. Boa bola. Levander e Anthony. Vai, vai, vai. Isso. Vai, Anthony. Estamos com você. Boa jogada. Na hora do passe, travado. Jogo pegado. O time está jogando bem. Cuidado. Ai, ai, ai. Olha o Evander carregando. Ai, ai, ai. Perdeu aqui. Não podia perder. Na raça. O cara vem vindo de novo. Olha o chute. Jean pegou. Escanteio. Vai, vai. Tira daí, tira daí. Que medo. Está impedido, eu acho. Pensei. Mesmo assim, vi que está impedido e passei, né? O cara vindo de novo. Estão muito perigosos. Estão jogando bem. Não deixe, não deixe cruzar. Fica aí, fica aí. Boa. Ai, passe horroroso. Caiu. Ganhou no corpo. Já toca para o Washington. Boa bola. O Washington deu uma puxadinha. Traz para dentro. Vai, Washington. Bateu mal demais. A jogada foi boa, mas estou muito mal. Boa jogada. Ah, errou o passe. Dá a bola, hein? Caiu o Jorge. Boa jogada. Ganhou. Vai, caiu o Jorge. Golaço. Golaço. Vai, caiu o Jorge. Vai, caiu o Jorge. Vai dando o título para o Brazuca. Que isso, velho? Rapaz, eu não entendi o que ele fez. Ele levantou a bola, ganhou na força. E depois fuzilou. Jogador importante. Vai entender, né? Eu sei que ele foi muito forte fisicamente ali. E que paulada. Cuidado, os caras vão chegando já. Olha o Correia. Entrou agora com... Mano, ele é muito bom nisso, né? A arrancada dele é poderosa. Acabou. O Brazuca conquista novamente a EFL Trophy. Pode comemorar. É nosso bicampeão. Só vamos. Venhamos. Isso aqui, mano, além de ser campeão, que é muito bom, também nos traz agora uma liberdade aqui no calendário. Porque está chegando a reta final aqui da temporada. A gente tem que confirmar nosso acesso para a próxima divisão. E também, olha só o que temos aqui, velho. A gente vai jogar a semifinal contra o Tottenham pela Emirates Cup. Então é negócio se preparar para esse jogo aqui. Então, uma Copa a menos, apesar de ser do campeão é muito bom, né? Vai ser ótimo agora para a gente poder descansar mais e ficar melhor preparado para esses jogos importantes. Bom, buscando mais mudanças no time reserva agora é o seguinte. O alemão vai jogar de meio campo ofensivo. E temos aqui o André Luiz, né? Que foi artilheiro do time da primeira temporada. É um bom atacante, mas ele não vem sendo muito utilizado. A minha ideia é utilizar ele nesse restante da temporada e também testar o Moraes, né? A gente vai emprestar ele, mas eu queria testar ele também. Vamos ver. Eu vou dar chance para esses dois nessa reta final. Assim também como o De Oliveira, que acabou de subir junto com o Moraes. Ele vai para o banco e vai ter chances também nessa reta final. E o Tyson, que vai se aposentar no final da temporada, vai ficar no banco do time reserva. Uma coisa importante aqui da EFL League One é que os dois primeiros sobem direto para a próxima divisão, que seria a segunda, tá? E o que está acontecendo aqui? Notem ali, o terceiro colocado tem 81 pontos. A gente, que é o primeiro, tem 82. Então, se a gente cai para a terceira posição, a gente vai brigar ainda para um mata-mata para ver se a gente consegue subir para a próxima divisão. É muito importante ficar entre o primeiro e o segundo. Primeiro é campeão, melhor ainda. Mas se ficar na segunda posição também já é bom que sobe direto para a próxima divisão. E vamos testar o time reserva com a 9 promessa no ataque. Quase tomamos. Olha, irmão. Boa bola. Da Silva. Se manda a promessa aqui no lateral. Por cima. Que isso? Da Silva. Rapaz. Descantei. Quase, quase, quase que o Moraes consegue. Os caras vão vindo de novo. Cuidado, cuidado. Fecha. Olha a liberdade. Nossa, para fora. Meu Deus. Descanteio. Hum, pegou o goleiro. Cara, o time está jogando muito mal, velho. Muito mal mesmo. Descanteio de novo. Vai, meu goleiro. Boa. Cuidado, o chute colocado. O time reserva não consegue jogar bola. Impressionante como está fazendo diferença agora o time titular para o time reserva. Opa. Chegada forte. Olha isso. Falta, mano. Que isso, cara. O maluco na frente dele passou errado. Sauer. Fez a finta. Vai o Sauer. Tocou mal, né, mano? Time horroroso. É, rapaziada. O time reserva perde mais uma. Impressionante como eles estão inimigos do futebol. Não conseguem fazer nada no jogo. Não conseguem fazer nada no jogo. Não conseguem fazer nada no jogo. Não conseguem fazer nada no jogo.